Galera, eu estou muito feliz, temos duas notícias incríveis aqui. A primeira que a gente vai falar aqui é que o Concord pode estar pra voltar. Sim, finalmente o melhor jogo do ano vai voltar. Estou muito ansioso pra ver a galera voltando em massa, né? O público todo do Concord voltando e se reunindo pra jogar. Aquelas 10 pessoas, nossa, vai ser maravilhoso de ver isso. E outra notícia que essa daqui a princípio é boa de verdade, é que nós teremos a volta, um remaster, dos God of War clássico, né? Vamos ver quem está falando disso aqui, a gente vai comentar um pouquinho por cima também, porque tem alguns adentos, né? Sobre isso. Então, de mais nada, não se esqueça de deixar aqui seu likezão, se inscreve ali no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, o que acontece, né? O que reforça os rumores de... que a gente pode ter uma possível volta do Concord, né? Primeiro, vamos voltar no passado, ali na época que eles anunciaram, passado nem tanto, né? Que eles anunciaram aqui pra gente que iriam fechar os servidores de Concord. Eles falaram o quê? Eles falaram que embora muitas qualidades de experiência tenham feito sentido para os jogadores, reconhecemos que também outros aspectos do jogo e o lançamento inicial não aconteceu como gostaríamos. Portanto, nós decidimos que vão tirar o jogo do ar e explorar nossas opções, incluindo aquelas que vão alcançar melhor os nossos jogadores. Então, eles disseram que eles iriam explorar novas opções, né? E pra poder alcançar os melhores números de jogadores. Enquanto decidimos qual vai ser o caminho, as vendas de Concord vão parar, eles iriam fechar e oferecer reembolso. Então, assim, naquela notícia da época do Concord, eu até comentei, eles falavam que iriam parar, mas que iriam ver o melhor caminho pro Concord. Eu falei, cara, esquece isso, né? Porque, mano, você vai gastar mais dinheiro que você já gastou com esse jogo pra um negócio que não vai dar certo, cara. O Concord, cara, pra mim, não tem como ele voltar. A não ser que, sei lá, vamos adicionar o Kratos, o Spider-Man, eles começam a adicionar personagens da franquia PlayStation, sei lá, fazer uma loucura dessa, que eu acho que não tem nada a ver, né? Mas pra tentar puxar o jogador, mas eu acho que esse jogo, mais que ele se torne free-to-play, ele não vai voltar a funcionar, né? Porque, cara, o Concord, ele teve uma época que ele ficou gratuito e ele bateu 2.500 jogadores na época gratuito. Um número muito baixo também, né? Com o tempo, isso daí ia acabar. Não sei se eles vão tentar retornar com o jogo gratuito, com o micro-transação, e, num último suspiro, pegar um pouquinho de dinheiro pra depois acabar de vez, fazendo o resto da galera de trouxa, eu não sei. Mas essa aqui foi a mensagem deles. E por que agora o pessoal tá falando que o jogo pode voltar? Acontece que os desenvolvedores do Firewalk Studio, eles continuam trabalhando no Concord, tá? Desde que ele foi encerrado. Então a gente consegue ver que há atualizações de pacote do Concord dentro do Steam Database, tá? A gente consegue ver a movimentação de desenvolvedores dentro do Steam Database. Se eles adicionaram pacote, se eles mexeram em algumas coisas, né? E a gente consegue ver que o jogo, nos últimos dias, ele recebeu muitas atualizações, tá? Inclusive a build agora, ó. Ele recebeu uma build há 4 horas atrás. Mas não tem muitos detalhes, né? Mas a gente sabe que geralmente os desenvolvedores estão mexendo no jogo com base nisso. Na época do lançamento da DLC da The Ring, que ela ficou um tanto sumida, a FromSoft já começou a adicionar uns pacotes relacionados a isso, que a galera até falou, a gente até comentou na época. Será que a gente vai ter um anúncio próximo da DLC, da FromSoft vindo aí? O Resident Evil aconteceu algo semelhante também. Tiveram adições de DLCs ali, listagens de DLCs, né? Esse daí, entretanto, foram meses antes da DLC da ida chegar, mas teve adição ali de pacotes, né? A gente tem também, antes dos updates vindo de The Ring, por exemplo, das atualizações chegando de The Ring, a gente vê o update e fala, opa, vai chegar a atualização de The Ring em breve, porque eles estão adicionando esses pacotes. Eles adicionam esses pacotes, né? Pra eles testarem e tal, e que não fica um... Eu acho que é algo assim, tá? Não fica disponível pro público, mas a gente consegue ver que há uma movimentação no jogo que algo vai acontecer ou algo tá acontecendo ali dentro, né? Porque senão não teria essas movimentações por parte dos desenvolvedores. Então, a teoria de que o Concord pode voltar é com base nisso, que eles estão mexendo. Então, a gente pode ter o retorno do Concord. É que, óbvio que eu acredito que se ele voltar, ele vai estar gratuito, vai ter algum tipo de loja, season pass, sei lá, pra esse jogo, pra tentar, né, dar o último suspiro, que pra mim não vai funcionar, não vai colar. Talvez funcione nos primeiros dias. Eu não duvido que a galera, depois de tanto flop do Concord, ele virou um assunto mundial, o negócio. Então, muita gente vai falar, vamos lá, vamos ver. Mas, cara, esperem que com o tempo ele vai cair. Eu estou chutando um cenário positivo, tá, pro jogo, porque eu acho que nada disso pode acontecer. Mas temos aí, principalmente, a volta desse nosso querido jogo, né? Dessa maravilha chamada Concord. Olha que maravilhoso. E vamos pra uma notícia aqui agora, relacionada ao God of War, né, que a gente pode ter o retorno da franquia aí, né? Eu já comentei aqui, porque, cara, a Sony, ela é muito esquisita, né? Ela fez remaster de God of War, a gente teve um remake de Until Dawn, que flopou absurdos. Enquanto a gente tem franquias, que não só o Bloodborne, a gente menciona aqui, mas eu viro e mexo e falo do God of War. Porque o God of War, cara, ele é um dos carros-chefes da Sony. Ele tá top 3, top 4 vendas. É tipo o God of War, Horizon, Spider-Man e The Last of Us. São esses top 4 jogos mais vendidos no PlayStation. Mais tem atenção do público. E é muito bizarro que a Sony, ela faz remaster de The Last of Us, remake de um remaster, aí faz um remaster de Horizon Zero Dawn, e o God of War, ele fica lá. Você não, hoje em dia, você não consegue jogar o God of War no PlayStation 5, por exemplo. A Sony não tem retro do PlayStation 3, só tem do PlayStation 4. E a única coisa que você tem no PlayStation 4, que você ainda consegue jogar, e consequentemente no PlayStation 5, é o 3. É que o 3, ele recebeu uma versão pra Play 4. Só que o 1 e o 2, ele tá esquecido no tempo. E são jogos muito bons, são jogos incríveis, e que venderiam horrores se a Sony trabalhasse nele do jeito que deveria ser trabalhado. Eu acho que o God of War merece um remake. O God of War 1 e o 2 merecem um remake, talvez o 3, um remake da triologia. E a gente tem os outros God of War de PSP pra trabalhar também. A Sony tem muito jogo legal pra trabalhar, que não precisava mexer no Horizon. Mexe no God of War, aí ele não quer mexer no Bloodborne, pô, God of War tem uma justificativa que é um jogo que vende pra caramba. E agora tá surgindo esses novos rumores aqui, que a gente vai dar uma olhada, sobre a possível volta da trilogia God of War chegando remasterizada no PlayStation 5. Que é interessante, mas pra mim ainda não deveria ser um remaster, tá? Vamos lá. A previsão foi feita durante o evento Grubb, que também contou com a presença do Jeff Grubb, que é um jornalista que tem bastante contato, tem bastante nome, né? É um cara que é bem confiável em muitas das coisas que ele fala. Segundo ele, no momento, há poucas informações sobre o título. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui já mostrando das coisas que o Jeff Grubb acertou e errou. Há poucas informações sobre o título. Fora o fato de que a trilogia remasterizada pode chegar ao console em breve. Quando começa assim, geralmente vai, né? Principalmente com o Jeff Grubb ele falando. Porque a gente teve isso com o Horizon e chegou e provavelmente a gente vai ter com o Days Gone. No entanto, não está claro se ela será um mero relançamento da coleção já disponível pra PlayStation 3. Então assim, a gente não sabe nem ser um remaster, mesmo se só um relançamento, tipo, ah, vamos relançar pra vocês poderem jogar pra não ficar preso lá no Play 3. O que é um cenário pior ainda. Eu, por longo tempo, tenho sido a pessoa que lamentou a direção God of War tomou e ansiava pelos jogos Rack Slash originais. Eu simplesmente os amo muito, o Baker falou, tá? E falou que esse pacote não deve incluir o Ascension, tá? De 2003, mas também não explicou sobre os jogos de PSP que eles estão lá esquecidos também. Agora, pode compensar a falta de novidades. Outra coisa que não está clara e é o que eu quero conseguir mais detalhe é que isso é uma adaptação direta que tivemos no Play 3. Se for o caso, eu fico menos animado ou isso é algo mais desenvolvido, né? No campo do remake que questionou o podcast. Ou seja, o rumor existe e a Sony não tem falado muito sobre esses jogos aí e tal, né? E assim, cara, seria um remake e esse aqui seria um remake bem necessário. Pô, a gente está falando de um jogo de Play 2 antigo, né? Eu, particularmente, há essa discussão sobre o God of War ter um remake nos moldes dos novos jogos. Seria, pô, vamos refazer o jogo do primeiro God of War com over the shoulder no estilo ali ou um remake gráfico mais mantendo ou quase um 1 a 1 talvez adicionando mais coisa mas quase um remake fiel que reformule os gráficos mas mantém a jogabilidade dos clássicos. Eu sou time que prefiro o remake a molde dos clássicos. Eu gosto do Reconcelest dos clássicos e eu gostaria muito de ver um remake de gráficos bem bonitos no estilo antigo ali, tá? Eu jogaria, óbvio que eu adoraria também jogar um over the shoulder mas, cara, pra mim eu acho que ficaria muito mais especial um remake naqueles moldes antigos. Deixa aqui o que vocês acham. Vocês preferem um remake over the shoulder nos moldes de 2018 pra frente ou um remake dos clássicos hack and slash mesmo naquele estilo. Se for um remake dos clássicos hack and slash naquele estilo eu acho que eles deveriam fazer um remake da trilogia ou do 1 e o 2 e lançar com um pacote 1 e 2. Eu acho que não tem que ficar fazendo separado não. Vende o pacote da trilogia aí sim teriam uma desculpa pra colocar 60, 70 dólares. Eu acho que poderia tá mais barato ainda, né? Poderia ser 60, 50, mas por ser um remake de uma trilogia tem um trabalho beleza. Agora, mano, eu vou ficar muito decepcionado se for só um port da versão de Play 3 numa coletânea e os caras venderem a full price. Nossa, vai ser igual o Mario lá da Nintendo. Vou ficar muito triste. O futuro do God of War é incerto, mas é triste ver como a Sony priorizou o Horizon. Mano, olha a pepita de ouro que vocês têm, mano. Mano, agora o God of War relançado o remake. Nossa, esse negócio vende. Nossa, vende muito, cara. Por que não faz esse negócio? Aí fica se envolvendo em polêmicas do Horizon. Enfim, eu já cansei de falar sobre isso aqui. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer pra que a gente tenha aí no futuro um algo alto, justo com o God of War que é uma flanquia tão querida e tão amada por todos. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.